Fala pessoal, se você não nos conhece, somos o Hub Tecnologia e Negócios e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre software lembrando que este canal é um canal que está crescendo falamos de hardware, falamos muito de produtos, peças gamers e também falamos de software, te ensinamos a formatar te ensinamos um monte de coisa como fazíamos lá no outro canal, Turma de TI mas aqui eu quero não desvirtuar não falar de garrafa, galãozinho e de mochila térmica e focar só em tecnologia e negócios conto com a ajuda de vocês precisamos muito que vocês assistam o vídeo se inscrevam no canal, deixem like, sininho ativado e bora lá pessoal, Kaspersky eu já falei muito se vocês procurarem em Turma de TI Kaspersky eu tenho vários vídeos nesses vídeos eu falava, eu vou trazer esses vídeos aqui para o canal eu ensino vocês aonde pegar Kaspersky mais barato quando vale a pena, é sempre na Black Friday do Kabum pronto, já entreguei mas tem outros esquemas também vou ensinar vocês a pegar os preços melhores as licenças boas vou trazer esse mundo maravilhoso de Kaspersky seja o Kaspersky antivírus, seja o Internet Security ou Total Security e vou trazer configurações avançadas como eu já fiz e vou trazer de tudo um pouco hoje eu quero mostrar para vocês o que eu estou usando em 2021 no dia 21 do 7, Kaspersky Total Security pessoal, Kaspersky Total Security ele é muito bom porque ele essa versão que eu comprei ela é multidispositivos ou seja, eu coloquei tanto no celular quanto no computador e no notebook eu peguei 5 licenças, tenho 3 quem quiser uma licença chama o pai aí nos comentários que a gente pode negociar eu posso até doar essa licença para vocês mas é aquilo né lá no Facebook procurem o grupo turma de TI mais negócios que a gente conversa segue a gente que você pode pode ganhar uma licença aí do Kaspersky ou né enfim pessoal, bora lá então o que eu quero falar para vocês o Kaspersky Total Security ele é bom por causa que ele traz várias ferramentas além do próprio antivírus eu quero mostrar para vocês algumas ferramentas que vocês vão ter no Kaspersky Total Security e ao longo de outros vídeos até para criar essa proximidade com o Kaspersky que para mim hoje é o melhor antivírus que tem aí você tem alguns aí Nod32 talvez um Norton que é o pesadão mas enfim galera você tem a tela básica sempre as verificações verificação rápida verificação completa que costuma não ser muito demorada se você tem um SSD é muito rapidinha eu tenho um vídeo no outro canal onde eu deixo o Kaspersky aí até baseado em configurações que o Babu ensina deixar ele top, top, top pegando tudo mas depois deu problema na minha internet mas eu consegui resolver pessoal as verificações você pode selecionar a partição pode fazer agendamentos tá a parte de atualização clicou começa a atualizar o Safe Money vai ter um vídeo simultâneo a esse vídeo aqui no canal Turma de TI vai ter um vídeozinho onde eu explico o Safe Money dessa vez eu consegui gravar da outra vez o OBS não gravou dava tela preta eu explico o Safe Money mas basicamente é uma ferramenta que torna as suas compras na internet e a sua navegação em site de banco mais segura com criptografias e tudo mais pessoal gerenciador de senhas para quem quer criar aqueles banco de senhas senha mestra você tem esse gerenciador de senhas eu não gosto muito mas tem gente que gosta tá você tem ferramentas de backup e restauração do Kaspersky tá você tem proteções de privacidade que estão ativadas e você pode também acabar deixando ela mais forte coletar estatísticas para Kaspersky você tem a proteção para crianças aquelas regramentos para crianças que você pode fazer e o MyKaspersky para gerenciar tudo isso mas não para por aí mais ferramentas aqui ele dá o tempo que vai expirar a tua licença tá mais ferramentas você tem proteção na nuvem quarentena teclado na tela aí você pega o safe money mais um tecladinho na tela para evitar que log ele consegue editar as suas senhas de banco beleza Kaspersky Resc e Disque que você pode criar um disco de inicialização do Kaspersky eu nunca fiz mas posso trazer para vocês aqui no canal vocês tem que seguir vocês tem que ativar o sininho eu tenho que pedir nos comentários aqui em minha rede você tem o VPN eu não gosto muito essa ferramenta você tem que pagar mas você pode ter uma VPN mais segura do Kaspersky tá virtual private network o monitor de rede fazer um monitoramento da rede como se fosse um firewall gerenciador de aplicativos essa parte de atualização de software ele caça para vocês atualização e fica te informando quando tem às vezes por exemplo vou dar uma dica para vocês a atualização do caramba do Skype toda hora dá problema quando você vai por aqui então às vezes depende do aplicativo controle de aplicativos caras verificação de vulnerabilidades você clica nela e dá um iniciar ele faz a caçada das suas verificações de vulnerabilidade aquelas vulnerabilidades de navegador de internet essas coisas e te ajuda a resolver quando você quer fazer aquela limpeza mensal completa você usa esse Ccleaner você usa um Hijack você usa o próprio Kaspersky e faz verificação de vulnerabilidade também tá proteção dos dados configurações de criptografia e o destruidor de arquivos muito legal aquele arquivo indicé aquele arquivo ali que você não pode deixar aquele destrói mesmo tá ele destrói mesmo para evitar obtenção não autorizada você ó eliminar né aquele arquivo para não ser recuperado mais e galera limpeza e otimização tem gente que gosta muito desses programas limpadores o melhor e mais seguro é o Ccleaner e não os chineses mas você pode usar o próprio Kaspersky para fazer aquela limpezinha marota no seu PC tá você também tem a limpeza de dados utilizados aquelas limpezas de cookie e dados de navegação limpeza de dados particulares entra nisso aqui também aqui você faz outras limpezas de que não está sendo muito utilizado configura o navegador para deixar mais seguro possível solução de problemas e os relatórios que você lê que você pode ver caso tenha sido invadida etc e tal você ainda tem as opções de configurações que aqui eu tenho um vídeo na turma de TI se vocês não conhecem procurem aí turma de TI que eu pego e dou aquela configuração aprofundada de Kaspersky quero trazer esse vídeo para esse canal aqui mas gente por favor caras é comentário eu estou fazendo um ampassam aqui mas mostrando as principais ferramentas para vocês e o próprio antivírus o próprio Total Security mas caras é comentário ah cara mostra para mim o Rescue Disk ó já foi concluída a verificação de vulnerabilidade mostra para mim o Rescue Disk cara mostra para mim não sei o que mostra isso mostra aquilo que eu trago tá que eu trago mostra as configurações avançadas top tá bom galera e eu sempre pego num preço bom toda Black Friday de Kabum olha a dica olha a dica toda Black Friday de Kabum vale muito a pena pegar as dicas de promoção você pega às vezes 5 licenças a R$70 R$75 R$60 depende de muita coisa primeira vez que eu comprei eu comprei o físico tá eu comprei o físico veio o CDzinho tenho até hoje vem numa caixinha bonitinha vem pelo correio mas o digital tu já pega na hora e assim que confirmou o pagamento ele já manda a senha pelo teu e-mail beleza espero que vocês tenham gostado no canal não precisa ser nosso do Kabum se a Pichau a Terabyte tiver também que te der o melhor preço vai lá e pega valeu falou é nóis hub na área até a próxima